Olá, muito boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao programa Panorama desta quarta-feira, que é até um pouco confuso no dia da semana, hoje é quarta-feira, dia 20 de julho, estamos ao vivo, pode chegar, estamos começando mais uma edição do seu programa Panorama, agora pontualmente às 6h59, marcando o nosso reloginho aqui no cantinho da tela, vamos juntos, eu, você, você e eu, até às 7h40 da noite, o programa de hoje está super recheado, cheio de coisa boa, estamos ao vivo, e aí é o seguinte, a gente já abre comentando, vocês devem estar anotando hoje, a gente não está brincando de jogo de um erro, mas se eu abrir a câmera, vocês vão perceber que não tem Josiane Gualberto, inclusive, a Ângela até botou o nome dela aqui embaixo, mas ela não está, acho que a Ângela também está com saudade dela, hoje ela não vai vir, por causa de quê? Vocês vão me perguntar antes, que daqui a pouco começa a chover mensagens no WhatsApp, todo mundo querendo saber, cadê Josiane Gualberto? Hoje de manhã, a Josiane acordou com a garganta um pouquinho inflamada, um pouquinho dodói, e aí ela está um pouco sem voz, mas durante o dia ela já fez até o teste de Covid, que deu negativo, então ela não está com Covid, só realmente está um pouco resfriada, inclusive ela está até bem, ela poderia ter vindo aqui, mas como ela precisa dar voz para apresentar o programa, não teria como ela estar aqui comigo ao meu lado hoje, viu? Mas, se Deus quiser, ela já está tomando remédio, como eu falei, de saúde, ela está super bem, amanhã ela está aqui de volta comigo para comandar o programa Panorama, que é feito por dois, e quando um está sozinho, eu sei que vocês sentem a falta do outro, viu gente? E tem até mensagens aqui já, você sabe que antes do programa começar, já tem gente mandando mensagem no nosso WhatsApp, o número está aí na tela, é o 997-819-967, tem gente aqui desejando um feliz dia do amigo, que é hoje, dia 20 de julho, dia do amigo, você pode mandar a sua mensagem especial para um amigo que você goste demais, quer homenagear, manda no nosso WhatsApp, feliz dia do amigo para vocês, meus amigos de todos os dias, mando um feliz dia para as minhas amigas Carla, Rosângela e Tereza, e o meu amigo Marciel, quem mandou, não mandou o nome, a Ciana, um beijo para você, Ciana e todos os amigos dela também, tem mais aqui, deixa eu ver, mandou antes do programa começar, então não sabia que eu ia estar aqui sozinho, falou assim, boa noite casal, simpatia, a nossa alegria de todo dia, peço que mandem aquele coração para nossos parentes Marlene, Kelly e João Eduardo de Belo Horizonte, que estão nos visitando e trazendo bênçãos para o nosso lar, João Batista e Nádia de Vilagem do Sol, um beijo para vocês, então pediram um coração, hoje estou com tanta coisa na mão, vou fazer um coração assim meio adaptado, um beijo para vocês, tá bom? Só mais uma aqui, ó, e apertei sem querer, vou lá, aqui, agora sim, boa noite meu neto, calma aí, boa noite meu neto, está fazendo aniversário hoje, três aninhos, manda parabéns para ele, o nome dele é Micael, ele vai estar aqui comigo, sou Nélia do aeroporto, então Nélia do aeroporto e Micael também, um beijo para vocês dois, e um beijo para o Micael que está fazendo aniversário hoje, viu gente? E por falar em aniversário, quem também está fazendo aniversário nesse mês de julho e está garantindo um presentão, aliás, um não, vários presentões para você, é o Magazine Grande Rio, cheio de ofertas durante todo o mês de julho, que eu já vou pedir para colocar na tela, lógico, olha lá, a primeira, liquidificador Britânia Turbo, mil watts de potência, acompanha filtro, viu gente? Por apenas R$ 149,00 a vista. Tem mais também, tem a estante Home, é, estante Home Star para TV até 60 polegadas, 10 parcelas de R$ 79,90. Tem também o estofado Rondo Móveis, 2 e 3 lugares em tecido camussa, assento com molas por 10 de R$ 189,90. E o multiprocessador Britânia com 3 funções, liquidificador, processador e espremedor, por apenas R$ 349,00 a vista, você já sabe, né? O aniversário é do Grande Rio, mas o presente, que é o preço baixo, é seu, duas lojas no aeroporto, uma no aeroporto e uma em Muxaba, e aquela terceira loja, na palma da sua mão, o número do WhatsApp, que está aqui embaixo na tela, 999289499, durante todo o mês de julho, e tem várias ofertas especiais, tem oferta relâmpago lá no Instagram deles também, então não deixe de aproveitar, não, vai lá no Grande Rio e aproveite, tá bom? É o seguinte, vamos chamar agora o quadro da nossa Nutri, maravilhosa, toda quarta-feira ela traz sempre algumas dicas aqui pra gente, o que você pode, assim, mexer um pouquinho, às vezes, um pouquinho que você mexe na sua alimentação, você evita problemas de saúde, podem até ser graves, né? E hoje ela vai falar um pouquinho pra gente de constipação intestinal, né? Comeu aquela comida, não fez muito bem, às vezes não é qualquer coisa que você pode comer, que você está sentindo ali, aquele mal-estar, tem dicas pra você, então, hoje, diretamente com a nossa nutricionista, Bruna Queiroz, vamos ver. Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar com vocês sobre a constipação intestinal e o que fazer pra melhorar. Meu nome é Bruna e estamos começando agora o nosso quadro Fala Nutri. Primeiro, o que é a constipação intestinal? É a eliminação com esforço de fezes ressecadas ou de consistência aumentada em até 3 vezes por semana. Quais são as causas mais frequentes? Pouca fibra, pouca água, poucos alimentos prebióticos e probióticos, aumentando as bactérias ruins e diminuindo as bactérias boas do seu intestino. Consumo exagerado de alimentos gordurosos e açucarados, pois além de gerar desconfortos intestinais, o seu organismo não aproveita de forma adequada todos os nutrientes ingeridos. O seu intestino, ele funciona como uma esteira, através dos movimentos peristálticos que conduzem o quimo, que são os alimentos parcialmente ingeridos, até uma região chamada cólon. No cólon, na falta do combustível da nossa esteira, o intestino, ele não funciona corretamente. E aí as fezes, elas ficam ressecadas e duras, gerando a constipação. Quais são os principais sintomas, então? Empaixamento, inchaço abdominal, esforço ao evacuar, dores frequentes, fezes duras e ressecadas. E quais são os pilares que vão te ajudar, então, no tratamento da constipação? Consumo de fibras, em primeiro lugar, o consumo de água e a atividade física, em terceiro lugar. E o que são os probióticos? São os micro-organismos vivos capazes de melhorar o equilíbrio da microbiota intestinal. Então, iogurte, leite fermentado, kefir, leites interivados, eles são muito interessantes nesses casos. E os prebióticos, eles também são importantes. E o que seriam esses prebióticos? Alimentos que estimulam o crescimento e ou atividade de bactérias boas no seu intestino. Dentre eles, maçã, brócolis, banana, grãos integrais, abacate. E deve ter um consumo ideal de fibras, que seria entre 20 a 25 gramas por dia. Então, alimentos funcionais para o seu intestino. Mamão, que tem a papaina, uma enzima muito interessante. Além disso, o abacaxi, que também tem uma outra enzima chamada de bromelina. E essas enzimas, elas auxiliam na digestão das proteínas. Além disso, a ameixa, que é um laxante natural, além de ser uma boa fonte de fibras, aveia, farão de aveia, que é uma fibra solúvel que favorece a melhora do funcionamento intestinal. Além disso, o consumo ideal de água auxilia na formação do bolo fecal no trânsito intestinal para reduzir essa constipação. Em média, 3 litros por dia. E para te ajudar a consumir mais água, há aplicativos para te lembrar de tomar água, alarme no telefone e uma aguinha saborizada com limão, laranja ou morango, mais hortelão, manjericão e alecrim para ficar bem gostoso. Então, essa foi a dica da Nutri de hoje. Um beijo e uma boa noite a todos. Muito bem, muito obrigado mais uma vez, Bruna Queiroz, a nossa nutricionista do quadro Fala Nutri, sempre trazendo dicas maravilhosas aqui. E aí, aquela dica que eu também sempre te dou, né? Ela sempre dá uma listinha aí do que você pode consumir para ajudar. Hoje o assunto aí foi constipação. Então, daqui a pouco, aliás, amanhã, né? Vai estar no nosso Instagram, arroba panorama.gurapari, o quadro aí da Bruna, que aí você assiste com calma, você vê direitinho as dicas que ela passou, a listinha de compras para você ir no mercado, tá bom? Um beijo, Bruna, mais uma vez. Semana que vem ela está aqui de novo com a gente. E aí, pelo nosso... Olha lá, o nosso Instagram está aí na tela. E também pelo nosso WhatsApp, o 997-819-967. Tem gente mandando mensagens aqui para a gente nessa noite de quarta-feira. Quando abriu o programa, falei que era terça. Agora já falei que é segunda. Hoje é quarta-feira, não estou ficando doido, não, viu? E é o seguinte, podem mandar mensagem para mim para não me deixar sozinho aqui hoje. Hoje não veio, mas vocês estão comigo. Meu nome é Maria Eduarda, hoje minha mãe está fazendo 52 anos. Poderia desejar um feliz aniversário para ela? Eu tenho 14 anos e amo assistir o programa. O nome dela é Maria Antônia. Maria Antônia, então. E a filha, né? Maria Antônia fazendo aniversário. A filha, Maria Eduarda, um beijo para as duas assistindo a gente aqui hoje, viu? E só mais uma que eu comentei que hoje, 20 de julho, é o Dia do Amigo. A gente tem uma amiga panorâmica que eu sei que assiste a gente todo dia de longe, que está desejando aqui, ó, feliz Dia do Amigo para você e para a Josiane e para todos da TV Guarapari, que é a Cirlene de Vila Velha. Eu sei que ela assiste a gente todo dia lá de Vila Velha. Um beijo para você. Feliz Dia do Amigo para você também, que já faz parte aqui do Panorama, que é a nossa amiga de sempre, viu? Olha, já já eu leio mais mensagens, já já tem mais coisa também, mais quadros, mais dicas. Só que antes a gente vai dar uma paradinha rapidinho para o nosso intervalo com a nossa previsão do tempo para quinta-feira. É, sol com algumas nuvens, não tem previsão de chuva, noite inclusive até com o tempo aberto, aquele tempinho gostoso, com a mínima de 15 graus e máxima de 27, aquele friozinho característico do inverno, mas não tem importância que o panorama está no ar para esquentar o início da sua noite. E eu volto já. Música Muito bem, pode chegar que o Panorama já está de volta ao vivo nesta quarta-feira, na nossa edição ao vivo, agora 7 horas e 14 minutos. E você continua interagindo comigo pelo WhatsApp, o nosso número está aí na tela. E olha, para não me deixar sozinho, né? Afinal de contas, comentei aqui no início do programa que Josi não veio, está um pouquinho dodói da garganta, está um pouco sem voz, mas saúde, ela está super bem, viu? Amanhã ela está de volta aqui. E aí é o seguinte, ó, Carlos e Eliane, de Condado, se estão curtindo o programa, um beijo para vocês dois. Tem também aqui, ó, meu amigo Fred, está me mandando aqui o Feliz Dia do Amigo, um beijo para o Fred também, que eu sei que assiste o programa todo dia, já me considera como amigo, então também já te considero como amigo, Fred. Um beijo para você, viu? Boa noite, Josi e Emerson, manda um abraço para os meus filhos André e Marlon. Sou o Rosângela de Santa Mônica, aqui em Guarapari, e um beijo para essa família bonita. Então pode continuar interagindo aqui comigo ao vivo. Pode mandar até a sua fotinha. Tem gente que manda a fotinha, aí tem que esperar um pouco, porque tem gente que já mandou, e a gente vai passar agora você no Panorama. Vamos lá, então. O primeiro é um vídeo, na verdade, né? Panorama sempre tem música, então na quarta-feira também tem música. Olha lá que gracinha. Gravaram um vídeo da Teté, lá do bairro do aeroporto, tocando violão. Vai, Doquinha. Vai, Doquinha. Vai lá, moda de viola. Só que ela joga um violão. Está um pouco grande esse violão para ela, né? Vai, violão. Olha lá, é bom que ela está empolgada. Beijo para ela, Teté, lá do bairro do aeroporto, família também que estava fazendo a festa ali com ela, viu? Vai aparecer agora a Lavínia, lá de cachoeirinha, que fez aniversário na semana passada. Olha lá, que linda, com roupa de inverno. Um beijo para você, Lavínia. Parabéns. O Matheus com a cachorra dele, que não é pequena não, viu? A Xena é a cachorra dele. Um beijo para você, Matheus. Tiago, lá de Santa Mônica, fez a selfie dele também para aparecer aqui na TV Guarapari. Um abração para você. Andréia, do Ipiranga, é a próxima, que também fez a selfie. Um beijo para a Andréia, todo mundo do Ipiranga. Tem o Murilo, do Elza Nader. Ele tem oito meses, gente. Olha lá, o papai Edinaldo e a mamãe Lucélia, que mandaram para a gente, já está ali pilotando. Muito bem, um beijo para o Murilo. E aí, para encerrar, tem uma fotinha especial. Olha lá que bacana, a Maria Eduarda, tem 14 anos, está com a Cecília na foto. Inclusive, eu li a mensagem dela no WhatsApp agora há pouco, né? A Maria Eduarda está com a Cecília, a nossa repórter do jornal Guarapari. E aí, a mãe dela, a Maria Antônia, está fazendo aniversário hoje. Então, um beijo para a Maria Antônia, a mamãe, e um beijo para a Maria Eduarda, que encontrou a nossa repórter nas ruas, gravando matéria para o jornal, tirou uma selfie com ela. Inclusive, essa selfie até já chamou ela aqui para entrar no Panorama, porque chegou a hora de notícias do dia. Muito bem, agora, era uma foto, agora ela está aqui real, do meu lado de cá. Boa noite, Cecília. E aí, Merton, boa noite para você, para todo mundo que está em casa. Você sabe que essa foto aí foi tirada lá no Bazar do Inverno Solidário, lá no bairro Paturá. A Maria Eduarda estava lá, ficou super emocionada aí, de ver a nossa equipe lá no Bazar, e aí falou que é fã da TV Guarapari, como um todo, do Jornal Guarapari, do Panorama, que gosta de todo mundo, e aí pediu aí para tirar a foto. A gente tirou essa foto, e eu falei que você ia mandar um beijo muito especial para ela. E a mãe dela, Maria Antônia, está fazendo aniversário hoje, 52 anos aí, parabéns. Que bom, que bom, a gente fica feliz com esse carinho do público, é bom demais. É gostoso receber, né? E olha só, é sobre o Bazar Solidário mesmo, que a gente vai falar no Jornal Guarapari, porque hoje foi a última edição do Bazar Beneficente, realizado pela campanha Inverno Solidário, da TV Guarapari, e Band FM. E já doou, sabe quantas peças de roupa, Emerson? Quantas? Não tenho a mínima ideia. Foi para nove bairros, foram doados para nove bairros, mais de oito mil peças de roupas, dadas aí para quem mais precisa, para aquecer o inverno dessas pessoas aí, que estão precisando tanto nesse momento aí, difícil para todo o Brasil, né? Sim, a gente fica feliz de saber que as pessoas de Guarapari abraçaram a causa, abraçaram a campanha e doaram, né? Esse número não seria tão grande se o público aqui da TV e da Band não tivesse abraçado a campanha, né? Verdade, e olha só, esse ano foi sucesso de arrecadação, que sobrou até roupa, vai acontecer uma edição extra aí, do Bazar Solidário, para conseguir arrematar essas roupas aí, que ficaram para trás, para dar também, para entregar essas roupas para quem mais está precisando aí, foi sucesso de arrecadação, viu? Que bom, a gente fica feliz com esse sucesso aí, ajudar os outros é sempre bom. Muito gostoso. Além disso, a gente vai mostrar uma história no jornal Guarapari de um atleta, jovem atleta de 17 anos, Roger, ele é atleta de luta olímpica e garantiu uma vaga no Mundial de Luta Olímpica, mas infelizmente ele não vai conseguir ir competir por falta de dinheiro, ele não conseguiu aí arrecadar, não conseguiu o dinheiro que precisava para ir até a Itália e ia representar o Brasil na competição, Guarapari, o Brasil, na competição, e infelizmente, por falta aí de investimento nos nossos atletas, ele não vai no Mundial. É, infelizmente, a gente vê muito atleta bom, capacitado, que falta um empurrãozinho financeiro, não é verdade? Mas tomara que com a matéria do jornal, quem sabe ele não consiga alguma coisa. infelizmente já não dá mais para ele ir para a competição, porque já passou da data da inscrição. A inscrição, só para você ter uma ideia, era cerca de 4 mil reais que ele precisava para fazer a inscrição e ele é muito humilde, mora lá no Lameirão, todo mundo lá do Lameirão deve conhecer ele, porque ele é famoso lá e é triste a gente ver um menino tão esforçado, a gente já fez várias matérias com ele aqui no jornal Guarapari, ele é realmente muito esforçado, ele trabalhava para ajudar a família e competia e agora ele está conseguindo aí com o Bolsa Atleta se dedicar somente aos treinos, mas infelizmente lutou para conseguir a vaga lá no Pan-Americano, que ele venceu e conseguiu a vaga para ir para o Mundial, mas infelizmente não vai conseguir. Entendi, é uma pena, mas a gente fica então na torcida para no futuro, quem sabe, esse empurrãozinho financeiro, essa força, não apareça de quem possa ajudar. Verdade, ele tem muita garra, eu sei que ele é sucesso e vai, a gente vai ouvir o nome dele por muito tempo ainda. Mas são essas e outras notícias que é no Jornal Guarapari daqui a pouquinho, coladinho com o Panorama, que aí eu vou apresentar, estou no comando aí do Jornal Guarapari por mais um dia. Que bom, Cecília, eu vou estar lógico, coladinho assistindo o Jornal Guarapari com você e toda a equipe do jornalismo assim que acabar o Panorama, tá bom? Um beijo para você. Combinado. E aí é o seguinte, gente, olha, a gente continua aqui porque agora tem aquele recadinho muito bom para você que está querendo construir, está querendo comprar a casa própria, a gente sempre comenta aqui, a gente falou aqui ontem também, é um dos principais sonhos do brasileiro, é o sonho da casa própria. Eu tenho certeza que você está me ouvindo e você tem esse sonho, não é possível. Então chegou a hora da gente falar de quem? Da Realizar Construtora. Porque a gente tem um imóvel que você precisa e onde você quiser. em área rural e urbana. Tem casas, apartamentos, lotes, sítios, fazendas, chácaras e muito mais. Se você está negativado e com o score baixo, não se preocupe, tem crédito para você também. E temos planos para compra de imóvel, construção ou reforma e com prestações que cabem no seu bolso. portanto, o imóvel que você precisa e onde você quiser, a gente tem. É Realizar Construtora. Quer comprar ou construir ou reformar? Fale com a Realizar, viu gente? Não compre imóvel antes, sem antes falar com a gente. Então venha para Realizar Construtora e more no que é seu. Vem ser feliz, ligue 0800-898-1111 e tem o WhatsApp também. Todas as informações estão aí na sua tela. O WhatsApp é o 2799-5711-18 e tem também o site que está aparecendo aqui embaixo também. Dá uma ligadinha lá para o pessoal da Realizar Construtora e vai realizar realmente o sonho da sua casa própria. Você que quer comprar, quer construir, quer fazer uma reforma, não deixe de falar com eles, não estão preparados para te atender e tem em todo o estado o Espírito Santo, viu? A gente está falando aqui para Guarapari, você que está ouvindo de outras cidades também, é para você também. E o melhor é a ligação é gratuita, você viu, né? É um 0800, então nem a ligação você não vai pagar. É 0800-898-1111. Está tudo explicadinho na tela os contatos. Pode entrar em contato lá com a Realizar Construtora. Tá bom? Bom, agora vamos para o intervalo rapidinho. A gente volta já já porque você que está sentindo falta da Josi, Anigo Alberto nesta quarta-feira, esse cenário fica tão vazio sem ela, meu Deus, e meu coração fica mais vazio ainda. Está sentindo falta da Josi, ela vai aparecer aqui no próximo bloco de uma forma que vai ser surpresa. Eu conto para vocês, já já, não sai daí não. Muito bem, estamos de volta. Eu tenho três câmeras aprontadas para mim, eu não tenho a mínima ideia de qual... Ah, essa daqui. Estamos de volta ao vivo nesta quarta-feira, agora 7 horas e 25 minutos. E é o seguinte, é muita câmera nesse estúdio, meu Deus, olha lá. Eu posso olhar para essa, para essa, para ela. A gente vai ficar doido daqui a pouco. Vamos lá, tem mensagem no nosso WhatsApp? Antes que eu fique tonto também, junto com o telespectador, boa noite, Emerson. Gostaria de saber que horas começa a Esquina da Cultura. A Ana Paula da Praia do Morro já está interessada em participar da Esquina da Cultura a partir de sexta-feira, sexta e sábado dessa semana e sexta e sábado da semana que vem, sempre a partir das 7 da noite, a secretária mesmo esteve aqui no programa, falou para a gente. Então, várias atrações, não perca aqui no centro, começa sexta-feira agora às 7 horas da noite, tá bom? E tem mais aqui, mais um beijinho, boa noite, manda um coraçãozinho para a Rosângela do Santa Rosa que está fazendo aniversário hoje, beijos para ela, Nair e Alvino do Santa Rosa também que pediram para mandar. Então, um coraçãozinho para a Rosângela, parabéns para você, viu? Deixa eu também mandar um beijinho que eu anotei aqui para a Rita da Praia do Morro, um beijo, Rita, assistindo a gente todo dia e o Nicolas, que mora lá no Trevo de Recetiva, também um beijo para vocês, pessoal, me encontrando na rua, fazendo a festa quando me encontram, assim que eu gosto, viu? E quem faz a festa também é quem vai aproveitar e curtir os preços baixos na hora de fazer a compra, né, gente? A comida está cara, então tem que economizar e aqui, lógico, o telespectador do Panorama já sabe onde vai economizar na hora da compra, que é lá no Supertop. Temperatura e preço baixo todo dia é no supermercado Supertop. Tomate, R$ 2,99 o quilo. Banana da terra, R$ 3,99 o quilo. Açúcar cristal, paineira, R$ 5,99 o quilo. R$ 15,99 o quilo. Feijão preto imigrante tipo 1, R$ 5,99 o quilo. Linguiça de pernil seara, R$ 14,99 o quilo. Fígado bovino, R$ 16,99 o quilo. Açã em bovino, R$ 28,99 o quilo. Coca-Cola, 2,5 litros, R$ 7,49. Venha você também para o supermercado Supertop no bairro Kubitschek. Muito bem, você já sabe, né, que lá no Supertop é um lugar que você vai ser, além de ser bem atendido, vai achar preço baixo. Tem ofertas também, essas aí que a Josi já mostrou pra gente. Tem outras também, olha só, bota na tela ofertas exclusivas. Só você que está vendo o panorama vai ver essas ofertas agora que valem pro dia 20 e 21, ou seja, hoje e amanhã. Inclusive, hoje ainda está aberto até 8 horas da noite, se você estiver vendo, olha lá, 7h28, quem sabe ainda dá pra aproveitar as ofertas lá do Supertop. Tem essas aí na tela. Vou destacar o quê? A costela bovina, que está R$ 19,99 o quilo. Vou destacar também o filé de peito de frango, gente, olha lá, R$ 17,99 o quilo. E tem também a cerveja Itaipava, Itaipava, R$ 2,89, além também dessas outras ofertas aí. Você já sabe que o Supertop fica lá no bairro Kubitschek, é facinho de achar, todo mundo já sabe, então vai lá também aproveitar o preço baixo, o bom atendimento, qualidade, você já sabe, é Supertop. E aí, quem também é muito top é minha companheira, minha parceira de trabalho, que vocês já perceberam que não está aqui hoje junto comigo, estou sozinho, me abandonaste. e aí ela está assistindo agora, um beijo para ela também, está assistindo de casa, porque é o seguinte, eu comentei no começo do programa, ela está com a garganta um pouquinho ruim, está um pouco sem voz, amanhã ela estará de volta, mas aí ela não vai deixar de aparecer aqui hoje, porque rolou ontem a inauguração aqui no centro da cidade de uma loja de roupa, gente, que é maravilhosa, chama 4 estações a loja de roupa. E aí é o seguinte, a Josi, lógico que não perde tempo, você sabe que é uma mulher bem vestida, é uma mulher chique demais, ela vai amar eu elogiando ela aqui assim, ela é uma mulher muito elegante, muito chique, e falou de roupa bonita, falou de roupa que veste bem, ela foi lá perto também, de pertinho, conferir a inauguração dessa loja e levou o panorama junto, vamos ver. Ei meus amores, já estou aqui, toda menininha, toda trabalhada, no Rosinha Menininha, porque hoje vou te levar para conhecer junto comigo, uma loja, que trabalha não apenas com looks de verão ou looks de inverno, lá tem look para todas as estações, ou seja, vou te levar para conhecer a loja 4 estações que fica aqui no centro da cidade e está de casa nova, é, mudou de interesse e é claro que você vai conhecer juntinho comigo aqui, no centro da cidade. Bora lá! Música Gente do céu, olha que mulherão é esse que eu encontrei aqui na 4 estações e eu acho que você já está prontíssima para o Esquina da Cultura que começa nesta sexta-feira, Isabela. Já garantiu o meu look, né, a convite de um amigo meu, eu vim aqui e já garantiu e adorei muito o brilho para esse final de semana, né, e também já garantiu o meu look para o outro final de semana. Gente, ela não dá bobeira não. Agora você falou que veio através de um amigo seu conhecer a loja e é legal isso, né, que a loja trabalha tanto com o feminino e também com o masculino. E pode ter certeza que eu já vou indicar para todos os meus amigos, amigas, que a loja nota mil, viu, gente? Dá para perceber, né? Olha o look que ela já arrumou aqui, gente, prontíssima para qualquer evento aqui em Guarapari. Quem não conhece este menino que está ao meu lado, Emerson, querido, você também aqui na loja 4 estações, elegantíssimo, diga por sinal, hein? Olha, eu já cheguei aqui, já montei o look, gostei bastante, dois finais de semana, né, para a Esquina da Cultura, então passe aqui na 4 estações, tem para todos os gostos, para todos os bolsos e é sucesso, né, gente? Não, é sucesso mesmo, tá? Agora eu achei muito legal aqui porque elas trabalham com o feminino e também com o masculino. É difícil a gente encontrar loja em Guarapari que trabalhe com unissex. É mesmo, eu mesmo não conhecia muita loja e hoje vim aqui conhecer tudo, todos os detalhes eu já estou amando e já recomendo. Já recomendo, eu também recomendo e aí meninos que estão assistindo o Panorama, que tem muitos meninos que assistem o Panorama, dá só uma olhadinha no look do Emerson para inspirar vocês a também ficarem mais lindos para a Esquina da Cultura. para a Esquina do Quem também já está aqui na reinauguração da loja Quatro Estações aqui no centro da cidade é a Ketlyn, que também está toda maravilhosa. E quero saber o seguinte, Ketlyn, o que você está achando dos looks aqui da Quatro Estações? Eu estou amando, aqui tem looks maravilhosos e para todas as ocasiões, tá gente? Gente, olha só esse look que eu estou vestindo, é daqui da loja, super arrumado e convido a todos vocês para estarem vindo aqui na loja conhecer também. Agora eu estou querendo saber o seguinte, a gente tem a Esquina da Cultura que está chegando e daqui a pouco tem também Dia dos Pais, gente. E aqui também tem look para o papai, para o marido. Isso, aqui tem sim, tem looks masculinos também para o papai, para o marido, namorado e tem todos os tamanhos disponíveis. Verdade, viu? A Ketlyn falou uma coisa interessante, porque aqui na Quatro Estações também trabalha com plus size. Então se você também aí em casa, fala, ah, mas não tem roupa para mim. Tem sim, meu amor, trabalha com plus também, tá? Então você pode vir também e faça como a Ketlyn, que já está prontíssima para a próxima balada, não é isso? Com certeza, Esquina da Cultura chegando aí, o look para você curtir esse final de semana está aqui na Quatro Estações. Dado o recado. Agora olha só o estilo do Alex. Meus amores, aqui na Quatro Estações. Alex, estou sentindo que você gosta de um estilo diferente de roupa, é isso mesmo? Tem que ser, eu acho que o homem moderno, acho que ele tem que usar as suas opções, as suas melhores opções, de acordo com a faixa etária, com o estilo. E aqui na Quatro Estações você encontra todos os estilos aí para o seu look de inverno agora nessa Esquina da Cultura. Ele já está preparadíssimo, né? Aliás, está todo mundo só avisando a Esquina da Cultura, porque é o evento do ano aqui em Guarapari, está todo mundo procurando. Mas você também é papai, que já me contou aqui nos bastidores e falou inclusive que já vai pedir para a filhota vir aqui escolher o presente. Sim, já está tudo esquematizado aqui, você encontra todos os estilos para as meninas também, para os rapazes e aqui é o lugar. Esse é o lugar, meu amor, para as meninas, para os meninos. Quer ficar no estilo também igual ao Alex? Sente o drama, sente o estilo do Alex aí. É aqui na Quatro Estações, no centro da cidade. Eu já estou aqui toda produzidinha, vocês viram, né? A look novo aqui da Quatro Estações, as meninas me ajudaram a escolher, inclusive. Agora eu quero que você me conte, Sabrina, que aqui trabalha também com plus size, que é um diferencial da loja. Sim, tanto no masculino quanto no feminino. Todas as peças nós temos do P ao plus size. Olha só, e a procura é grande? Muito, muito. E é legal porque a mesma peça que você encontra no tamanho P, encontra também no plus size. Sim, ninguém fica fora da moda. Muito legal, é isso aí, está vendo? Agora aqui, Stephanie, me conta uma coisa. Estou amando esse vestido aqui, eu estou ficando sabendo também que ele tem um precinho bem camarada. Com certeza, a gente ainda parcela no cartão de crédito e a gente tem um crediário da loja ainda. Olha, crediário próprio? Crediário próprio. Então já vou abrir minha ficha, gente, que eu não sou boba nem nada, já quero abrir minha ficha aqui também na Quatro Estações. Horário de funcionamento? Horário de funcionamento é de 9 até às 18 horas. Segunda a sábado. De segunda a sábado. Então não tem por que você não vir, ó. Tem plus size, tem masculino, tem feminino. Horário de funcionamento é de segunda a sábado. Dá pra vir na hora do almoço, de manhã à tarde. E tem crediário próprio, gente. Olha que coisa boa. Então venha você também fazer parte aqui da Quatro Estações. E assim eu finalizo a minha matéria mostrando pra você a loja Quatro Estações aqui no centro da cidade. Essa loja linda, linda, linda. Vocês viram, né? Eu virei até modelete aqui, ó, por um dia no panorama pra vocês. Porque vale muito a pena você vir conhecer também a Quatro Estações, tá, gente? São looks femininos, masculinos, plus size e com aquele precinho que a gente ama, que cabe no nosso bolso. Tem parcelamento também. E claro que eu não sou boba, ó, já tô com as minhas bolsinhas aqui, que eu já fiz as minhas escolhas. E já estou prontinha pra curtir, sabe o quê? Esquina da Cultura, meu amor. Sexta-feira vem aí e, ó, tamo junto, Quatro Estações. Vem você também, tá? Não perde não. Loja Quatro Estações. Vem! Muito bem, Josi, é esperta. Já foi lá garantir o look dela pra Esquina da Cultura sexta-feira. Agora eu vou ter que ir lá também, viu, Josi? Fiquei com um pouco de inveja de você, viu? Olha, tem até uns recadinhos bem bacanas aqui pra dar pra vocês, que é o seguinte. A loja Quatro Estações já existe aqui em Guarapari há quatro anos, né? E aí agora está com esse endereço novo, que é aí onde vocês viram. Fica ali super fácil de achar na subida ali do ponto de táxi, né? Pertinho daquela soveteria que tem na esquina também. Facinho de achar. Aquelas imagens ali, né, dos blogueiros na rua. Dá pra reconhecer mais ou menos também aonde fica, viu? E aí vai ter até um coquetel de lançamento do novo endereço, que vai ser sexta-feira agora, a partir das três horas da tarde, viu? Então você não pode perder, sexta-feira, três horas da tarde, você está convidado pra ir lá na Quatro Estações, participar desse momento de festa e, claro, né, também garantir o seu look. Já vai de tarde pro coquetel e já garante o look pra noite, pra Esquina da Cultura, viu? Então está feito o convite sexta-feira, três da tarde, lá na loja Quatro Estações, que se já existe há quatro anos, né, lógico que eu vou desejar sucesso aí no novo endereço, mas a loja já é um sucesso, já está consolidada aqui na cidade de Guarapari. Tenho certeza que no novo endereço vai ser um sucesso maior ainda, viu? E aí tem até um beijinho, que é um beijinho meu, mas especificamente, exclusivamente, também da Josi pra Sunny, que é a proprietária da loja. Então, beijo Sunny, Josi pediu pra te mandar esse beijo, que hoje ela não pôde vir, mas aí sinta-se beijado pelos dois, então, por ela e por mim, viu? Um beijo pra todo mundo da loja Quatro Estações. E aí é o seguinte, antes da gente encerrar, será que dá tempo de a gente dar uma olhadinha nos nossos balõezinhos, o que é notícia nesta quarta-feira, o que é destaque na internet? A internet está comentando hoje, 20 de julho, sobre o Dia do Amigo, fazendo homenagens, né? Já comentei aqui no início do programa também, mandando mensagem especial pra aquela pessoa especial também, Dia do Amigo, já vou aproveitar até e mandar um beijo pra minha amiga Josiane Goberto, que não está aqui hoje, mas mora no meu coração, amanhã ela está de volta, meus amigos também que trabalham aqui comigo atrás das câmeras, um beijo pra todos vocês. Temos mais também, tem ali o nome do Léo Lins, né? Vocês vão lembrar que o Léo Lins se envolveu numa polêmica, eu comentei aqui no programa algumas semanas atrás, fez uma piada de péssimo gosto, né? E aí foi demitido do SBT, ele trabalhava junto com o Danilo Gentili, e agora o nome dele veio de novo à tona aí na internet, porque o Danilo Gentili foi defendê-lo, né? Em relação assim, ele quis dizer assim que o humorista hoje em dia não está podendo muito mais fazer qualquer tipo de piada, que tem muito cansaço na internet, que não deixa de ser verdade, mas também às vezes tem alguns humoristas que pesam um pouco na mão nas piadas, né? Essa piada especificamente que o Léo Lins fez, que foi o motivo da demissão dele, realmente foi um negócio de muito mau gosto, não cabia no momento. Acho que não vale muito a defesa do Danilo Gentili também não, viu? E pra encerrar, tem um balãozinho ali, olha que notícia bacana, tem ali o nome Decretos Reais no título, né? Decretos Reais. Essa notícia aí, porque hoje na internet, o que aconteceu? A equipe da cantora Marília Mendonça, que continua administrando as redes sociais dela, atualizou o Instagram dela, as redes sociais todas, todas com essa imagem, bota aí a imagem de novo, Decretos Reais com essa logo aí, que é o quê? É uma música inédita, que a Marília Mendonça deixou gravada, já está pronta, e aí vai ser lançada brevemente, foi anunciada hoje então pela equipe da Marília Mendonça. Lembrando que ela tem outras músicas também, que a equipe já anunciou, que lógico, como uma homenagem para tudo que a Marília Mendonça conquistou na música, essas músicas que ela deixou gravada, que ela já tinha deixado gravada, vão ser lançadas então, a próxima já é essa, Decretos Reais, viu? E aí é o seguinte, só antes da gente encerrar o programa, deixa eu mandar um beijo, será que dá tempo de aniversário aqui, ó? Ah, eu acho que eu perdi, vou ter que encerrar. Melhores para a Josi Alba, do Itapebuçu. Também tem gente falando aqui, Josi, se cuida, estou com saudade, Josi é maravilhosa mesmo, eu quei elogiando ela, a Gisele. Os telespectadores também estão elogiando. E, ó, tem aqui também o Rubens falando, boa noite, assisto vocês todos os dias. Que bom, Rubens, obrigado pela sua audiência. Amanhã o Panorama está de volta, eu e minha amiga Josiane Goberto estaremos aqui esperando vocês a partir das 7 horas da noite, programa recheado de coisas boas, viu? Beijo, boa noite e até amanhã. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.